Fala galera do canal aqui de alçuntube na área trazendo aqui mais um vídeo para vocês galera e hoje galera que eu vou falar aqui mais uma vez sobre o auxílio emergencial mas tipo assim não é totalmente sobre o auxílio emergencial eu vou falar principalmente do auxílio paciência galera é isso mesmo que você está escutando auxílio paciência eu vou mostrar aqui para vocês o maior erro que tá tendo aqui erro e bug no auxílio paciência que geralmente esse que era para ser o nome desse auxílio do governo e auxílio paciência né e eu quero deixar aqui bem claro galera que eu não vou estar ensinando nenhuma nenhum jeito de você burlar o aplicativo nenhuma forma de você fazer assim para você receber mais mais rápido porque não tem como galera só vou mostrar o erro aqui não tem como você tem gente que fala que tem que ligar vpn né tem gente que fala que tem que ter root tem gente que fala que tem que acessar pelo wi-fi tem gente que fala que tem que acessar pelos dados móveis tem gente que tá falando aí que só pega três horas da madrugada quatro horas então galera o negócio é o seguinte o como resolver esse erro aqui vocês tem que ter paciência e persistência você tem que tentar tentar e ter paciência para esperar mesmo porque aqui se aplicativo tá dando muito bug se você é novo canal já se inscreve aí no canal deixa aquele like maroto compartilhe vídeo com seus amigos e ative o sininho e bora para o vídeo galera então eu vou mostrar aqui um erro por ver você comenta aí nos comentários qual é seu erro e quem puder ajude aí nos comentários um ajudando o outro galera olha aqui o primeiro erro é esse aqui ó vai aparecer o número aí na tela o número do erro você comenta meu eu recital daí quem puder ajuda um e o outro aí no comentário né como resolver se tiver alguma ideia o primeiro erro é esse aqui ó auxílio emergencial daí tipo assim o cara já foi aprovado né e tudo é você quer transferir o dinheiro sim quero daí desculpe tivemos um problema que quer tentar de novo não quer tentar de novo sim ou não é claro que o cara quer tentar né o cara tem que ver aqui colocou sim pronto daí aqui essa porra aqui que daqui um escrevendo aqui cara já passou por várias dificuldades nesse aplicativo aí quando chega na hora de transferir tivemos e desculpe tivemos esse problema quer tentar de novo e é rapaz vai tomar no pois é galera bora para o próximo erro segundo erro aqui ó e aqui no caixa tem você abriu o aplicativo caixa tem aí aparece o telefone informado não é válido o cep informado não é válido e pode ser que tem hoje alguma coisa errada né ou pode ser que que o aplicativo tá louco da cabeça tem também mas pois é vocês comentem aí seu segundo se o seu problema segundo erro e quem puder ajudar ajuda aí nos comentários e compartilhe também esse vídeo aqui galera para cada um comentar seu erro aí não sei qual é que vai ser repercussão nesse vídeo se vai dar certo se não bora ver aí né tô tentando aqui na humildade bora para o terceiro erro e terceiro erro é esse aqui galera você entrou aqui no caixa né daí digite seu cpf cpf já existe aí com essa onda aqui ó como é o primeiro segundo terceiro né cpf já existe pode ser mesmo cpf que já ter cadastrado ou então pode ser que não eu como eu disse o aplicativo tá doido né e outra coisa galera tem gente que também não tá tentando não tá conseguindo se cadastrar por e colocar aqui por um motivo você tem gente que tá tentando se cadastrar com o número do título como assim você vai se cadastrar com o número do título você tem que ver se você tá com o cpf mesmo e não título na mão que tem gente que pensou que era o cpf foi querer usar o título para se cadastrar lá no aplicativo da auxílio emergencial aí bora aqui para o quarto erro galera aqui uma pessoa comentou lá no no facebook né no facebook quando eu entro mostra para colocar em uma conta mas que conta que não tenho será que pode colocar em outra conta aí aparece aqui ó o print a caixa precisa identificar o seu celular para que você consiga fazer pagamento e transferência no caixa tem isso é para te dar a tranquilidade enquanto usar o aplicativo com segurança aí é esse daqui é o quarto erro né quando a eu entro mostra para colocar uma conta mas que conta que não tenho contas e só é não tem nem conta que a pessoa colocou que não tem conta e aplicativo mostra que tá colocando uma conta e dois dias também né quarto erro esse bora para o quinto o quinto eu também já passei por vários galera vou falar aqui para vocês que o meu meu tio já faz duas semanas que ele já foi aprovado não consegui ainda não conseguimos transferir sacar o dinheiro dele já tá aí ainda e eu também não tô com muita paciência para ter para tentar sacar eu fico esperando esperando tomara que daqui com o tempo assim né várias pessoas já tiveram essa cara daí vai ter pouco acesso no aplicativo eu acho daí eu assim que eu penso daí eu vou tentar depois assim e agora que o quinto erro né sua conexão sua conexão é particular invasores podem estar tentando roubar suas informações de login caixa.gov.br por exemplo senha mensagem ou cartão de crédito aqui tá dizendo que tipo sua conexão não é particular que você tipo como se tivesse uma usando wi-fi né mas não sei qual a onda aqui sendo que o cara pode ver aqui claramente que tá nos dado móvel aqui ó um print de uma pessoa que mandou aí também aí você comenta aqui esse aqui é o quinto erro né e aqui acho que é um meme só ler aqui para você que isso aqui é engraçado galera mim mãe mãe solteira e tá em análise pobre tá em análise trabalhador tá em análise e o cachaceiro foi aprovado nunca trabalhador nunca trabalhou quer dizer aprovado realmente tá do cara ficar mesmo pistola com esse tipo de gente que nunca nem trabalhou então só só bebe cachaça aí só pensa em rock doido curtir fumar maconha né já foi aprovado e quem tá precisando não tá sendo aprovado uma onda muito louca mesmo quinto erro aquele outro lá né agora bora aqui ó isso aqui também não é erro isso aqui é só uma explicação da caixa segundo a caixa foram registrados mais de 200 mil usuários simultâneos no aplicativo até a última sexta-feira e a expectativa é que o volume chegue a 500 mil auxílio emergencial quem teve benefício negado já pode recorreu no aplicativo da caixa cada pessoa que acessa o aplicativo novo permanece permanece na plataforma por 10 minutos em médio daí então é o seguinte galera tem gente aí que já tentou se cadastrar né foi negado avisa para ser seu parente ou seu colega que foi negado que é para ele tentar se cadastrar novamente que que a caixa a caixa mesmo falou que quem foi negado pode tentar se cadastrar aqui pode ser que seja aprovado dessa vez de novo não custa nada não precisa tentar então avisa aí compartilha esse vídeo aí galera pois é agora aqui de novo o brasil a caixa econômica federal informou por meio de nota que o problema de instabilidade no aplicativo caixa tem que permite as pessoas que recebam auxílio emergencial de 600 reais em poupança digital movimentação ao recurso se deve ao número excessivo de pessoas que é tipo isso muita gente tá acessando o aplicativo por isso que tá dando bug que a caixa tá dizendo né mas tipo ou não é uma coisa do governo cara não se garante com tanto de pessoa tem gente aí tem aplicativo aí que tem muito milhares de acesso assim não cai e como é que uma onda dessa do governo cai tá dando bug já se fosse uma coisa de terceiro assim tá de boa como é do governo não presta né a caixa esclarece ainda que dentro as 32 milhões de pessoas que realizam o download da caixa tem apenas 12 milhões fazem parte do público-alvo que recebeu auxílio pelo aplicativo o banco ressalta que o seguinte beneficiário não precisa ter o aplicativo para acessar auxílio hoje ou essas pessoas que que recebe bolsa família não precisa ter esse aplicativo caixa tem galera porque vai cair direto no bolsa família os que já tem conta poupança na caixa também não precisa ter o o caixa tem porque vai cair direto na sua conta da caixa os correntista de outro banco e assim por diante daí só quem que não tem a conta né que ele vai criar uma conta lá digital que precisa ter o o aplicativo do caixa tem o sexto erro galera esse sexto erro aqui acontece muito comigo aqui estas páginas essa esta página não está funcionando tem vez que que eu abro o aplicativo funciona direitinho aí quando eu vou pensar o que vai transferir agora vai dá parece isso na tela e dá vontade moleque sei lá pegar dá de um tiro no celular moleque sei um cara aí sexto erro né esse bora ver o sétimo erro aqui ó o certo informado não é válido ao talvez seja também a pessoa digitou errado o certo então pode ser a uma loucura também né sétimo erro aqui ó oitavo erro caixa login da caixa sua sessão inspirou por favor tente novamente mais lembre-se de manter o aplicativo seu aplicativo o navegador ativo o oitavo erro né agora que aqui é uma uma pessoa que também que comentou aqui dizendo ela esqueci se você desinstalar o aplicativo não vai mais encontrar na playstore fui fazer isso e sumiu não sei se é verdade mas não tentei fazer isso quem souber deixa aí nos comentários né oitavo erro que tava né oitavo agora bora para o nono não 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 eu fui sacar o dinheiro da minha prima hoje retirei e no banco da caixa lá já tem a opção saque emergencial e nem precisa transferir para conta de terceiro passei a manhã tentando fazer transferência assim e joga e joga e estudo minha amiga falou para mim ir na caixa que iria conseguir e não tive problema nenhuma dizendo aqui a mulher que ela foi na caixa não conseguiu e aqui o décimo erro que tá acontecendo com a maioria de pessoas agora esse eu acho que aqui tá mais tendo né agora é esse sua vez está chegando você está numa sala de espera virtual será rapidamente atendido aguarde sua posição será atualizado em 4 48 aguarde até que o aplicativo até que o círculo azul azul se forme por completo para manter sua posição na fila não atualiza a página e nem fecha o aplicativo haja paciência galera e aqui o mesmo para finalizar aqui é o décimo erro né que o mínimo a maior da sacanagem gata manda uma foto de sacanagem aí a menina manda aqui ó em análise não décimo erro ainda tem outro aqui que eu vou mostrar que é o meu também que acontece aqui nesse celular galera o décimo primeiro erro também que eu vou abrir aqui o aplicativo do caixa tem e no meu celular ó que aparece foi notificado um sistema não compatível para utilizar o aplicativo e eu tenho que acessar no outro celular porque celular aqui Android 10 não sei se não funciona no Android 10 mas sei que nesse celular que não tá funcionando que é o A30s Android 10 não funciona nem abre o aplicativo galera então galera assista outros vídeos aí do canal que tem vários vídeos sobre auxílio emergencial e qualquer coisa dúvida deixa aí nos comentários quem puder um ajude o outro aí compartilhe com seus amigos não esquece de se inscrever deixar o like que ajuda bastante aí no canal na humildade tamo junto espero que todos consigam receber esse auxílio e até a próxima galera valeu e aí